Hoje o vídeo é sobre um review que eu quero fazer sobre o tênis que na minha opinião é o mais versátil no meu guarda-roupas. Eu uso esse tênis com tudo, com calça de alfaiataria, com jeans, vestido, saia, shorts, vai com tudo. E ele é super confortável, ele é maravilhoso. Então eu gostei tanto que eu acabei comprando um outro veja, agora sem o Vzinho preto, mas basiquinho, todo branco. E eu queria comentar um pouco sobre esse tênis que eu descobri não faz muito tempo e não creio que ele seja tão popular assim como deveria. O veja, de acordo com o fabricante, ele é produzido no Brasil. A borracha é da Amazônia e o couro vem do Rio Grande do Sul, algodão orgânico do Brasil e do Peru. Então, de acordo com o fabricante, ele é um tênis produzido de maneira sustentável e os trabalhadores recebem um pagamento digno e um ambiente de trabalho mais digno também. No Brasil, ele se chama Vert, que eu ouvi falar que a Veja, a revista Veja, não deixou o nome ser usado no tênis. Eu não sei se isso é verdade. Mas aqui e em qualquer lugar do mundo, realmente a gente chama como Veja. Esse que eu tenho é o V10, que pra mim é o mais versátil, porque ele não é um branco branco. Ele tem esse off-white, ele tem um pouquinho de uma plataformazinha e eu acho que ele fica bem mais estiloso. Uma coisa que eu queria comentar é que tem muitas reclamações que a língua do Veja, ele é duro e incomoda. Então, um truquezinho que eu uso e que eu usei muito no meu outro, tanto que até agora eu não tirei, é dobrar aqui a linguazinha dele, que é que ele não vai incomodar mesmo a planta do pé. Ele fica super confortável. Depois que isso aqui é feito, você não precisa se preocupar com nada. Eu não quero nem ficar segurando muito esse tênis, porque ele tá bem sujinho, que foi muito batido. Esse é novo, chegou ontem. Eu comprei os meus dois Vejas na Farfetch. Pra mim foi bem conveniente. Aquele, há um ano e meio atrás, acho que ele saiu a 130 dólares. Esse eu acabei pagando 98, porque a Farfetch tava com promoção. E veio, tinha um bom desconto. Mas você consegue achar em qualquer loja como a Saks, a Nordstrom, aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, em qualquer mall. Eu até vi no final do ano, nos shoppings em São Paulo, por 500, 500 e pouco o tênis. Eu acho que é um investimento muito bom, porque você vai conseguir usar muito esse tênis. Você pode usar com tudo. Então eu quero montar uns looks pra vocês verem como ele é versátil. Eu acho que é um investimento muito bom, porque você vai conseguir usar muito isso. Eu acho que é um investimento muito bom, porque você vai conseguir usar muito isso. Eu acho que é um investimento muito bom, porque você vai conseguir usar muito isso. Eu acho que é um investimento muito bom. Eu acho que é um investimento muito bom, porque você vai conseguir usar muito isso.